No Brasil existem três tipos de mandioca. A diferença é observada na cor, no sabor e na utilização. A de mesa é para consumo in natura. A industrial para retirada do amido. E a recém descoberta mandioca açucarada é boa para produzir combustível. A mandioca açucarada é a melhor candidata que tem no momento. Porque o produtor, um pequeno micro e a mini destilaria, não precisaria se envolver com a tecnologia sofisticada de hidrólise de amido para a produção de açúcar, para a fermentação e obtenção do álcool. A açúcar já estaria disponível direto do caldo da mandioca açucarada. Mas existem especialistas que defendem o uso mais nobre do que a fabricação de biocombustível. Por razão simples. No Brasil tem muita população que sofrem falta de alimentos. E não podemos dar prioridade de usar mandioca para produzir combustível. A mandioca é um rico alimento em proteínas e vitaminas. E além de ser um importante componente na alimentação, o tubérculo é de fácil adaptação em solos difíceis. O que beneficiaria populações carentes moradoras de áreas inóspitas. A mandioca de mesa é a pessoa ter outro valor. E isso por quê? Por causa da grande quantidade de vitamina A, de antioxidantes e de proteínas que essas mandioca trazem na alimentação humana. Uma característica favorável da mandioca é essa de ser resistente a tudo quanto é em tempérias. Ingrediente importante na alimentação dos sul-americanos, a mandioca faz parte não só da culinária, mas também da história desses povos. A FAO, Fundo das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, destacou recentemente a importância da mandioca para ajudar a proteger a segurança alimentar e energética dos países pobres. Cientistas criaram a Associação Mundial da Iuca para desenvolver o potencial do tubérculo. Muitos pratos na Colômbia estão feitos com a mandioca e muitas pessoas gostam da mandioca. Cada região tem uma maneira diferente para fazer, mas as coisas que sempre vão são plátano, mandioca e carne. Acredito que a mandioca não seja somente uma cultura de plantio convencional, como qualquer outra, soja, milho, trigo, mas ela pertence à cultura do brasileiro em si.